Alô galera dos paredões, deixe seu joinha e se inscreva no canal E aí dez anos, aumenta o som que as meninas vai sentando Ou vai sentando, ou vai sentando Aumenta o som que as meninas vai Chama pra cabeça menina Paredão tenebroso, a galera de São Paulo tamo junto, tamo junto Estrada terrorista, é assim Luz é farra do major, vai ter loló, vai ter mulher E vai ter pó, problema pra mulher Não sabe como é, e aí dez anos Aumenta o som que as meninas vai sentando Ou vai sentando, ou vai sentando Aumenta o som que as meninas vai sentando Ou vai sentando, ou vai sentando Aumenta o som que as meninas Chama aí! Morra das gatas, tamo junto Bora de outro nobre É pressão, é pressão, é moral Bora que vai ter divulgações Tamo junto, tamo junto, hein Henrique Casuso Hoje é farra do major Vai ter loló, vai ter mulher E vai ter pó, problema pra mulher Não sabe como é, e aí dez anos Aumenta o som que as meninas vai sentando Ou vai sentando, ou vai sentando E aumenta o som que as meninas vai sentando Ou vai sentando, ou vai sentando Aumenta o som que as meninas vai sentando Chama aí! Maridinha trevida Maridinha do amor, meu parceiro Zainal, tamo junto, tamo junto, hein Equipe CDC Dá uma divulgações De Teresina tamo junto, hein Ou vai mozão, faz de novo Aquela posição Vai mozão, faz de novo Aquela posição Quero ver tu sarrando Em cima do paredão Quero ver tu sarrando Em cima do paredão Você tá com o budão Que eu passo a rando gostoso No seu rabitão Você tá com o budão Que eu passo a rando gostoso No seu rabitão Você tá com o budão Que eu passo a rando gostoso No seu rabitão Você tá com o budão Que eu passo a rando gostoso Assim, eu taco, eu taco Vem! Eu sarro, eu sarro Puxo, puxo Eu taco, eu taco Vem! Vem! Eu sarro, eu sarro Puxo Eu taco, eu taco Vem! Eu sarro, eu sarro, puxa aí Eita menino, repressão, pressão Ué, três cedas de magre, vou até classe Maridão tenebroso Vai, musão, vai de novo, aquela posição Queiro, vento, sarrando em cima do maridão Queiro, vento, sarrando em cima Você tá com o budão, que eu passo sarrando gostoso O seu rabitão, você tá com o budão Que eu passo sarrando gostoso, o seu rabitão Você tá com o budão, que eu passo sarrando gostoso O seu rabitão, você tá com o budão Que eu passo sarrando gostoso, assim Eu taco, eu taco Vem, vem, eu sarro, eu sarro Eu taco, eu taco Puxa, puxa, eu taco Eu taco, eu taco assim, ó Vem, eu sarro, eu sarro Vem, eu taco, eu taco Puxa, vem, niri Eu sarro, eu sarro Vem, vem, eu sarro Eu taco, vem Rrrração Maridão Tenebroso e São Paulo Tamo junto, hein Estrada Terrorista Interessina, tamo junto Maridão Tenebroso e São Paulo E meu parceiro, vem, vem Entra a ação Maridão Tenebroso e São Paulo Eu disse atenção mulher, eu sei que tu gosta Então vem praticar a minha brincadeira nova Andou leitando de bumbum, eu sei tu vai gostar Preste atenção no meu swing, eu vou soltar Atenção mulher, eu sei que tu gosta Então vem praticar a minha brincadeira nova Andou leitando de bumbum Eu sei que tu vai gostar Preste atenção no meu swing assim Andou leita, andou leita Desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Andou leita, andou leita Desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Andou leita, andou leita Desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Andou leita, andou leita Desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Hora de outra classe Eu sei que tu gosta, então vem praticar a minha brincadeira nova Ando leitor de bumbum, eu sei que tu vai gostar Preste atenção no meu soninho que eu vou soltar Atenção mulher, eu sei que tu gosta Então vem praticar a minha brincadeira nova Ando leitor de bumbum, eu sei que tu vai gostar Preste atenção no meu swing assim Ando leitor, ando leitor Desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Ando leitor, ando leitor Desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Eu disse, ando leitor, ando leitor Desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Ando leitor, ando leitor Desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Para Maurício Portados Equipos Prima é show, rapaz! Bora de ouvir as divulgações! Avia divulgações! Vá divulgações! Aô, pressão! Bora de ouvir as divulgações! O Messi é o Ficocha! Equipe Curte e Bebe! Equipe Bebe do Norte, meu parceiro Vitor Meja, tamo junto! E ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar porra beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar porra beijão Forró pra vários importados Jubilando divulgações E a pressão Dando frações A gente tá pareidinha Pra Jotec E ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar porra beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar porra beijando E foi a noite toda assim Ha, ha, ha Impressão Bora, gelé, achou Ela é o jardineiro É o nome dele Bora, pau, percursa Bora, Cleiton Do céu, todo amor Barbearia na valha Bora, Vipson Cabrinha do Garçóis Alexandre Monserrat De Crat, tamo junto, hein Arnaldo Importes E distribuidora, meu parceiro E a da twist, assim Que tá mandando esse olhinho Por quê? Não vê que eu tenho compromisso Meu status Tá valendo o quê? Cê quer com meu namoro em risco Já teve sua oportunidade E não aproveitou Vacilou Não vingou Nosso amor Agora tá pensando que é só dizer Vem cá que eu vou Cê quer me ver, trai meu bem Nananine, vem 配 Cê quer me ver, trai meu bem Nananine, vem нашей Distribuidora Os tem meu parceiro Delato Tamo junto, hein O que tá mandando esse olhinho do que? Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o que? Se quer por meu namoro em risco Já teve sua oportunidade e não aproveitou Facilou, não vim com o nosso amor Agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou Cê quer me ver trair meu bem? Nananine vem Igual ela só uma, igual você tem sem Cê quer me ver trair meu bem? Igual ela só uma, igual você tem sem Cê quer me ver trair meu bem? Igual ela só uma, igual você tem sem Cê quer me ver trair meu bem? Nananine vem Igual ela só uma, igual você tem cem Música Não dá pra segurar a dor De um coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava Pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado Minha vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão E espora meu laço, meu velho gibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não E saudade da fazenda, rodão de viola Do país fora meus amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do boiciciano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Bora JP For pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda Eu acho que não Deixei tudo que eu amava Pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado Minha vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão E espora meu laço, meu velho gibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda, rodão de viola Do país fora meus amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do boiciciano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Bora ser uma eletricista Bora que é um pisadinha E na teclas E a pressão É licença aí Bora Ramon do Grau Bora Darcelio Equipos tem Plano Improções E da pareidinha Bora Joteclas Lucas da Mídia Leve Digital E assim ó E já são voltas hora tô pela cidade E já são voltas hora tô pela cidade Saí com os amigos pra me distrair Saí com os amigos pra me distrair E você me ligou diz que tá com saudade Tanta falsidade E se aprende a mentir Hoje sem você juro que é tão difícil Mas brincar de amor não dá nesse jogo que eu tô fora Se a Mica é de fachada e quando é sexta-feira É farra e bebedeira Eita amor covalho Assim ó assim Então tchau 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 agora acabou Eu te levando a sério cê nunca me amou Amor falso e cado quem não quer sou eu Duvido encontrar um verdadeiro igual ao meu Tchau 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 agora acabou Eu te levando a sério cê nunca me amou Amor falso e cado quem não quer sou eu Duvido encontrar um verdadeiro igual ao meu Bora Calão do Graçóis Emílio Céu E acessórios Querida de Fernanduco tamo junto H Informática meu parceiro Henrique Já são altas horas tô pela cidade Oh 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 Saí com os amigos pra me distrair E você me ligou diz que tá com saudade Tanta falsidade Vê se aprende a mentir Hoje sei você juro que é tão difícil Mas fica de amor não dá desse jogo eu tô fora Só me quer de fachada e quando é sexta-feira É pra reverberteira Eita amor como vai? Tu pega um litro e cerveja assim ó Então tchau 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 agora acabou Eu te levando a sério cê nunca me amou Amor falso e cado quem não quer sou eu Duvido encontrar um verdadeiro igual ao meu Tchau 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 agora acabou Eu te levando a sério cê nunca me amou Amor falso e cado quem não quer sou eu Duvido encontrar um verdadeiro igual ao meu Tchau 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 agora acabou Eu te levando a sério cê nunca me amou Amor falso e cado quem não quer sou eu Duvido encontrar um verdadeiro igual ao meu Bora Gago do Paredão Hino de Divações Léo da Montanha Gabulosa Tamo junto hein Hino de Divações Léo da Montanha Gabulosa Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 PÁ 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 Se eu acordasse todo dia com o seu bom dia Se eu tô com café na cama, voltaria esse cara Trazaria pra ficar duvido já Se toda a se inspirasse em seus traços Então qualquer esforço viraria um quadro Analisa Com você tudo fica tão leve Que até te levo na garupa da bicicleta Porque tem brago tem cor, a vida tem mais humor Um pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta, o quebrado conserta E assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar Ouvi dizer que existe paraíso na terra Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu só entendi Só ouvi dizer Que quando arrepia já era Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu só entendi Só ouvi dizer Que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi Quando eu te conheci Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Tamo junto, canal Porrozão, Davi Divulgações, Gil Digital, Valde Divulgações Eita, João Teclas, o menino do dedo de ouro, Wesley, CD de milagres Pode arrumar as balas e vir morar nos meus sonhos Pra gente dividir a cama e os planos E aí imaginei a gente num lugar sob medida Com uma minicópia sua e outra minha E um jardim de amor pra gente cuidar Vem, neném, eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim e você diz também Meu coração já tá dizendo amém, dizendo amém Vem, neném, eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim e você diz também Meu coração já tá dizendo amém, dizendo amém E a pressão pra Michel Lopes Suco de Fortes Olha assim, divulgações, Clébio Divulgações Podem arrumar as balas e vir morar nos meus sonhos Pra gente dividir a cama e os planos Já imaginei a gente num lugar sob medida Com uma minicópia sua e outra minha E um jardim de amor pra gente cuidar Vem, neném, eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim e você diz também Meu coração já tá dizendo amém, dizendo amém Vem, neném, eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim e você diz também E o coração já tá dizendo amém, dizendo amém Pração Maridinha da pilavra, meu parceiro Vivi Ótica Nossa Senhora Aparecida Parceiro Douglas, descartida E aí 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 Caica Coros Júlio Almondas Júlio Almondas E aí E aí E aí E aí E aí Quem gosta de mandar indireta, amor E vai por mim, a gente se completa A tampa e a panela, ai, ai, ai Quem gosta de mandar indireta, amor Mas eu sou a pessoa certa Equipe Forroceira, meu parceiro José Ivan Quantas bocas você já beijou E nenhuma delas tem gosto de amor Quantos corações você já visitou Quantas vezes já se machucou Tá faltando eu na sua vida Tá faltando você na minha Que tal se a gente ficar E se você beijar a minha boca Vira amor na certa, ai, ai, ai Quem gosta de mandar indireta, amor E vai por mim, a gente se completa A tampa e a panela, ai, ai, ai Quem gosta de mandar indireta, amor E vai por mim, a gente se completa A tampa e a panela, ai, ai, ai Quem gosta de mandar indireta, amor Mas eu sou a pessoa certa Pração Pra Railão Batista JP Forrofest É o nome dele Paredinha do amor Lucas, Lucas e o Caçom e o Barbalha Paredinha do amor Paredinha do amor